Bom pessoal, o que a gente está fazendo aqui? Nós vamos fazer um painel de madeira, certo? A gente tem essas peças aqui que é de 4 metros e nós estamos prendendo elas aqui. É simples, a gente fez os furos e estamos colocando o parafuso. O parafuso tem 10 centímetros de espessura e as buchas são buchas de 5, de 10 também para suportar o peso das madeiras. Nós vamos utilizar umas madeiras aqui de garapa. As madeiras serão essas daqui. São madeiras próprias para deck, mas também pode ser usado para painel. As madeiras são de garapa. E as madeiras de sustentação, geralmente, alguns conhecem como guaruba, paraju. Outros conhecem também como farinha seca, porque foi vendido como paraju, mas não é. Farinha seca ou guaruba, as madeiras de sustentação. Então nós vamos, já fixamos essa daqui, essa daqui vamos colocar só 3 mesmo, não tem necessidade de colocar mais. E vamos fazer a fixação das réguas aqui de garapa. Vamos deixar um espaço aí entre 5 centímetros de uma peça para outra. O cliente aqui desejou. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto